MULHER DE ZONA Não é por causa do passado dela que eu vou condenar Ela trocou a luz em meia por a amarela da minha casa Faz amor gostoso ainda, lava e passa Ainda é parceira de cachaça Mulher de zona também ama Não tem só um corpo bonito, ela tem coração Mulher de zona também ama Pode falar o que quiser que eu não abro mão Mulher de zona também ama Não tem só um corpo bonito, ela tem coração Mulher de zona também ama Pode falar o que quiser que eu não abro mão Black CDs Pode falar o que quiser que eu não abro mão não papai Isso é quando ela passa de paredão, apaixonando os corações Não é porque passou em outras camas que eu não vou amar Não é por causa do passado dela que eu vou condenar Ela trocou a luz em meia por a amarela da minha casa Faz amor gostoso ainda, lava e passa Ainda é parceira de cachaça Mulher de zona também ama Não tem só um corpo bonito, ela tem coração Mulher de zona também ama Pode falar o que quiser que eu não abro mão Mulher de zona também ama Não tem só um corpo bonito, ela tem coração Mulher de zona também ama Pode falar o que quiser que eu não abro mão não papai Banda lá, paga de paredão, seu menino E o parceiro Black CD Divulga, ei papai Meu parceiro Messias E aí meu compadre Mulher de zona também ama Boa, meu irmão Lá, paga de paredão Black CDs Meu parceiro ganha Me chama de graça Mulher de zona também ama Alô, Rio de Janeiro Eu quero ver na minha cara Você falar pra mim que tudo acaba Não vai saber que minha cara tapa Encontra em mim na base se eu falar de amor Mas se eu aparecer de novo na sua vida Pra essa raiva toda desaparecer Um beijo Black CDs Black CDs Olha aqui um beijo Roubado Pra o seu coração Não dobrar as ruada E aí E aí Tá pra descer, meu irmão Vai Isso é Manda lá, pada de paredão Manda, lá, pada de paredão Eu quero ver, na minha cara, você falar pra mim que tudo ar Cabo pago pra ver, do minha cara tapar Enquanto em mim na base se eu falar de amor Se eu aparecer de novo na sua vida, essa raiva toda desaparecer Um beijo roubado, pra o seu coração dobrar sua tosse Um beijo roubado, pra o seu coração dobrar sua tosse Se eu aparecer de novo na sua vida, pra essa raiva toda desaparecer Um beijo roubado, pra o seu coração dobrar sua tosse Um beijo roubado, pra o seu coração dobrar sua tosse Vai, chama meu raqueiro Opa, anda perto, engala seu menino Diretamente de Pernambuco pra todo o Brasil Vai, assim Eu quero ver, na minha cara, você falar pra mim que tudo acabou Black CDs Black CDs Black CDs Olha aí, Bolsonaro aí, Bolsonaro aí, Bolsonaro aí no seu CD FN Gravações, o Bolsonaro aí no Jornal Vitor CDs Vitor CDs Eu gosto de vaquejada, meu som é de paredão, fecha no interior, tem que enxergar com a mesa, paredão vai... As novinhas vai chegando com o meu sul, eu gosto de vaquejada, meu som é de paredão, fecha no interior, tem que enxergar com a mesa, paredão e vaquejada, novinhas vai chegando com o meu sul. Piseiro, piseiro, é o piseiro do vaqueiro, fecha no interior, tem que tocar, piseiro, piseiro, que gosta é o vaqueiro, fecha no interior, tem que tocar, piseiro, olha aí a música nova, é hit, é hit, na rua e no centro, tem que enxergar com a mesa, paredão vai... Eu gosto de vaquejada, meu som é de paredão, fecha no interior, tem que enxergar com a mesa, paredão e vaquejada, eu que gosto de vaquejada, as novinhas vai chegando com o meu sul. Fizeram, fizeram, que gosta é do raqueiro Fecha no interior, não tem que tocar Fizeram, fizeram, que gosta é do raqueiro Fecha no interior, não tem que tocar Viseiro, viseiro Igual que é o vaquino Vesta noite é Brutinho que toque a viseiro Vai, vai Estouro, estouro Estouro, estouro Vai, vai, vai Amigo, eu tô ruim Olha o Bruno, o missionário Olha o meu pai, meu filho de pressa Miguel Felipe Senhor Barbalo E o parceiro Robinho Me Na fronha ainda tem O cheiro de shampoo Na mente ela ainda está usando Aquele baby doll azul Black CDs Essa gelada eu vou beber Para acabar essa saudade que eu tô Da minha cheirosa Que jurou na minha cara Que a gente não tem mais volta E essa gelada eu vou beber Para matar essa saudade que eu tô Da minha cheirosa E se ela não voltar pra mim Pode acabar agora Vem descendo o rei trabalhando Representando o Pernambuco Isso é banda Lavada de Faridão Lavada de Faridão Lavada de Faridão Se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra vocês A marca de som da aliança do meu dedo Mostra que ela me deixou Em menos de um mês Na fronha ainda tem O cheiro de shampoo Na mente ela ainda está usando Aquele baby doll azul Essa gelada eu vou beber Para acabar essa saudade que eu tô Da minha cheirosa Que prometeu na minha cara Que a gente não tem mais volta E essa gelada eu vou beber Para acabar com essa saudade que eu tô Da minha cheirosa E se ela não voltar pra mim Pode acabar mudão Acaba agora Banda Lavada de Faridão Black Cidês Black Cidês Eu, parceiro VDZ O moral de tu Se eu dissesse que tá tudo bem Oh Chabulete Olha a música nova Chama aí Chama Quem gosta de piseira Não gritam aí Eu não sei dançar não Hein, né? Fidu Cidês Fidu Cidês E porra, seboa, ninguém cê no interior A bota, vai chamando e a boeira levantou A vida é tudo louca, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós juntando Oh A bota, seboa, ninguém cê no interior A bota, vai chamando e a boeira levantou A vida é tudo louca, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós juntando O eiro, 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 morro, bracha no bichão O eiro, 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 morro, bracha no Chá O eiro, 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 morro, bracha no piseiro O eiro, o eiro, é rodado Sui, sui E. E. herueiro 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 muerama soberano hum há A botão a rocha manda, oh menino é diferente Tudo louco e tudo querendo dançar O paredão tocando e nós voltando pra durar Vão pra ser montenga e ser A botão a rocha manda e a poeira levou o dor As filhas tudo louca e tudo querendo dançar O paredão tocando e nós voltando pra durar Eru, 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 povo gosta do piseiro Bora o filme chorar do sui, sui Eru, 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 povo gosta do piseiro Eru, 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 povo gosta do piseiro Mulher a levantar, respeito de esmadeiro Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Já tem uma semana que eu tô livre de você E de olhar o seu histórico não sinto saudade Zero curtida, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Um love, love com você Um love com você Eu já te superei Certeza superei Mas não mande mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Já tem uma semana que eu tô limpo de você E de olhar o seu histórico não sinto saudade Zero curtida, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei Eu já te superei Certeza superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza superei Certeza superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Leque-se-dez Leque-se-dez Manda mensagem não, bebê Que o batim vem sofre, mulher Vai Chama minha barra Banda Lavada de Paredão Evoluiu Ritma gracívo 150 fluiu Levantou uma das que você nunca ouviu Eu sou o Rio A novinha na baça O Kevin Cris No Tobosal Que ele vai mexer Seja no Lins ou no PPG Pode começar Abraça o Kevin Cris No Tobosal Que ele vai mexer Seja no Lins ou no PPG E pode começar A velha idosa Ela vem jogando Abre e fecha A quicadinha Sem mim sensualizando Eu dou aquela sarradinha A velha idosa Ela vem jogando Abre e fecha A quicadinha Tá sem mim sensualizando Eu dou aquela Vem Vinte semanas é de ler Os cria-fai Fica suave Se nós chamar Sei que elas vêm Trabalho de comunidade Eu já avisei Por Kevin Cris Pra soltar o coro de verdade E que se lasque a minha ex Hoje tem valida Galera Vem Eu disse E já 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 E todo mundo vai no chão E já 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 E todo mundo vai no chão E já 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 E todo mundo vai no chão E já 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 Eu disse Já 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 E todo mundo vai Ai meu Deus Eu disse Já 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 E todo mundo vai no chão Evoluiu, ritmo agressivo, sempre se petafluiu Levantou a doce que você não quer ouvir Eu sou o Rio A novinha na baça, o Kevin Criss, no tobozão que lhe vai mexer Seja no lenço do PPG e pode começar A novinha na baça, o Kevin Criss, no tobozão que lhe vai mexer Seja no lenço do PPG e pode começar A pt-dossa, ela vem jogando, abre e fecha a quicadinha Pra semissensualizar, eu tô aquela A pt-dossa, ela vem jogando, abre e fecha a quicadinha Pra semissensualizar Isso é mané de lei Os cria vai ficar suave Se nós chamar, sei que elas vêm Pra palha de comunidade Eu já avisei pro meu cri Pra soltar o couro de verdade E que se lasque a minha ex Hoje tem palha e não ganhou, lá vem Eu disse chá, chá, chá e todo mundo vai no chão E chá, chá, chá e todo mundo vai no chão O som dos paredões